Eu sei o que tá todo mundo achando Que o que eu fiz não foi certo, não foi justo Mas eu só não entendi uma coisa Por que que ninguém fez nada? Hum? Por que ninguém tentou ajudar o cara, impedir, sei lá Quem tava na sala? Você! Por que que não fez nada? Você sabe por quê? Você sabe por quê? Alguém aqui sabe por quê? Eu sei Porque tá todo mundo aqui pra passar Todo mundo E todo mundo vai fazer o que for preciso pra passar Vocês entenderam que o que eu fiz lá É o que vocês vão fazer também E vão ter que fazer E o mais importante disso tudo É que se vocês continuarem se achando tão superiores Vocês vão perder E vão perder pra mim E pra quem sabe o que tá em jogo aqui nesse lugar De verdade E você, grandão Diz aí Você faria o quê? Não, não Não vou calar a boca não Porque eu quero a tua opinião Vai dizer que você abaixaria a cabeça? Você se deixaria ser eliminado? Você seria cuzão a esse ponto? Eu vou ter muito tempo E aí Eu vou ter muito tempo E aí Eu vou ter muito tempo O que é isso?